A equipe se aproxima do local da abordagem dos criminosos. Os policiais de moto conseguiram interceptar dois meliantes. A equipe se aproxima do carro. 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 Qual que estava a peça? Qual que estava a peça? Qual que estava a peça? Qual o cara? O nome dele. O que foi você? É claro que vai. Tinha cinco caras. A gente descendo aqui, ganhou cinco vindo ali. Voltamos para a abordagem. O rapaz aqui no Fala já desembarcou. Aquele corre corre. Esse aqui ficou indo para lá e voltando para cá. Peguei ele ali embaixo. A gente pegou esse aqui. Perguntei para achar que roubaram. Só que o outro ficou a peça. Correu dois daqui e um subiu ali. Não caiu ainda. Mas falou que roubou agora. Não. É só para ver vocês o abit. Não. Era uma mulher. Não. Quem correu com a peça? Quem estava com a peça? Foi o menor. Foi o menor. Mas tudo menor, cara. Não tinha cinco caras. Não é o seu nome dele. Sim. Você estava no piloto. Não estava? Não. Está na outra cidade de trás. Aí vira vira que eu saí do correto. É isso. Vamos lá. Não é para fazer o c****. É isso. Vai. É só de curso para a gente. Vai para o c****. Vai para o c****. Vai para o c****. Sargento. Como foi a situação? Nós estávamos em patrulhamento pela avenida Lerden. O indivíduo passou em alta velocidade no contra fluxo. Retornamos para abordar no farol aqui. Os indivíduos perceberam que ia ser abordado. Abriram as portas e desbarcaram e saíram correndo. De cinco indivíduos estavam no veículo conseguindo deter dois. Os meios já confessaram que o veículo é produto de roubo recente ainda. Só aguardando a consulta com o proprietário aí para informar o local certo do roubo. Outro indivíduo chegando aí agora. Isso. A partir do momento que a gente deu o sinal de parada para eles, eles começaram um breve acompanhamento. Aí como tinha fechado ali o sinal, tinha um ônibus na frente. Quatro indivíduos desceram correndo do veículo. Dois foram detidos pela polícia militar. E o canhão? Estava com o canhão. Estava com os meninos que correram, senhor. E aí, mas qual que era a pegada do carro? Ia catar pra quê? Qual que era o destino? Já tinha encomenda certa? Ah, ia fazer o quê? Tirar as rodas. Tirar as rodas? Mas estava levando pra onde? Mas ia guardar ele na Coab 1. Ia guardar na Coab 1? Mas ia fazer o cotone. E aonde na Coab 1? Pra não estar somente. Você foi preso do quê? Com o quê? Tráfico. Onde que foi o tráfico? Na Bahia, senhor. Na Bahia? Isso. Você não é daqui de São Paulo, não? Não, senhor. Nasceu na Bahia e veio pra cá? Tá, depois desse tráfico da Bahia aqui em São Paulo, não teve mais nada? Não, senhor. Tá morando aonde, garoto? Mora na praça ***. Praça ***. Mora com quem lá? Nossa. Felizmente pra eles, hoje não deu certo, né? O plantão de Volcã está ostensivamente, dioturnamente, patrulhando aí pra ver se a gente consegue diminuir um pouco, né? E coibir a ação desses meliantes aí. Tirar de circulação um pouquinho. Vítima. Tava dentro do carro pra manobrar, tirando o carro da garagem pra guardar o outro. Chegou cinco indivíduos lá e armados, motoristas, que sentaram no meu lugar. Fizeram sair do carro e levaram o carro embora. Eles estavam armados, então? Estavam armados. Pelo menos um eu havia armado. Foi rápida a ação deles? Foi. Mandaram a descer do carro, já subiu os cinco e foram embora. O senhor chegou a ver qual deles que tava armado? O que tava armado foi o que sentou no banco do motorista. Um piloto lá, colocou a arma na cinta na hora que ele tava sentado e saiu no pinote. E foi rápido até a polícia conseguir encontrar o veículo do senhor? Foi bem rápido. Graças a Deus foi bem rápido. Agora, pelo delegado de plantão, vai ser feito o ato infracional por roubo no indivíduo. E será entregue aí o veículo à vítima e apreendido o simulacro de arma de fogo.